E aí eleitor, já pensou quem quiser votar esse ano? Analisando o cenário político, tá mais ou menos assim, viu? Bora! O fogo vai entrar, o fogo vai entrar No meio do meu rabo, tem contaté o talo Os boletos tão pra pagar, água e luz vieram cortar O aluguel atrasado, tá devedor no meu saldo Ajuda-nos vereador, foi dos seis que nós voltou Seu político buraco na rua da gente Tão causando acidente, dá peças merda urgente Minha vizinha reclamando do remédio da pressão Mas enquanto não infartar, ela vai continuar Só tomando no rabo, a saúde é o descaso Ladrão roubou meu celular, tem dez prestação pra pagar Meu salário precário Só sobe dos deputados A conclusão que nós chegou Agora peraí que vai ser um bom partidário Só tomando no rabo, a saúde é o descaso Ladrão roubou meu celular, tem dez prestação pra pagar Meu salário precário Só sobe dos deputados A conclusão que nós chegou Mal no cu do eleitor Você que ainda não escolheu quem votar, vote na tiazinha que vareu a frente da sua casa Vote no tio que bateu a massa pra encher tua laje Não, o Brasil vai ficar sem a merda que tá Entendeu? Vai ficar mais ou menos, mais ou menos, parceiro Falando em política, você viu a carta que a Dilma escreveu pro Michel? Michel Teló? Não, Michel Temer Temer? É isso aí A teta vai murchar E o berimbelo vai também Vai cair Parceiro Político Sai Dilma Salve Brasileiro Já pensou em quem você ia votar esse ano Analisando o cenário político Ficou mais ou menos assim ó Bem pra baixo Seu político, votei no sexto Seu político Ficou mais ou menos assim ó